Bebeu mais uma vez, sabe que foi nada O que a vitória é por você, em nome de Jesus Deus o Deus que entregou a resposta Daniel Quando você estava preso na toa dos leões É o mês que Deus está hoje aqui Pra te dar de confiança em nome de Jesus Deus em paz, mora a tua força Amém. 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 Amém.